Como forma de mostrar as potencialidades dos municípios piauienses, a feira está de volta. O objetivo é atrair investimentos para diversas áreas. O evento promove o fortalecimento dos negócios e incentiva o empreendedorismo. Já é um sucesso, ainda não começou, mas a gente tem certeza, porque foram muitas empresas que acreditaram na nossa parceria, na nossa feira. Nós temos aqui mais de 200 estandes, mais de 50 prefeituras, temos aqui mais de 40 empresas e todas as instituições do estado estão com a gente. Então você imagina, é um sucesso total. Eu estou aqui com a FIEP, com o SEBRAE, com o SENAR, com o SESI, com a FECOMÉRCIO, eu estou com o governo do estado do Piauí, com a prefeitura de Terezina, com várias prefeituras. Então assim, eu considero o evento totalmente um sucesso e a gente espera você e sua família nesses quatro dias. Como é que está a programação? Programação cultural, artística, a gente tem aqui de 5 horas até 1 hora da manhã. É totalmente gratuita para você e sua família, para você vir conhecer. Tem vontade de conhecer aí Luiz Corrêa, o que Luiz Corrêa tem de melhor? Não pode ir na praia agora? Então vem, vem, traga sua família e a gente compra aqui uns produtinhos mais baratos. Também a gente tem palestras, viu? Palestras de empreendedorismo, de licitação, tudo você encontra aqui de forma gratuita. O objetivo, portanto, é estar estimulando e apoiando o empreendedorismo local, né? Fazendo o comércio girar. Nós estamos aqui com essa feira movimentando o mercado local totalmente, porque assim, hoje a gente liga, não encontra mais nem fornecedor, por conta que está tudo lotado por causa da feira. Então assim, a economia está girando, está todo mundo feliz, porque tem cultura no estado, né? A gente vive num estado que tem poucas opções de lazer e aí você tem essa opção nesse final de semana para poder vir com sua família. Então, vamos lá.